O preço agora reverteu, você percebe que as médias agora estão alinhadas a verde para baixo e a vermelha para cima, começou uma tendência de baixa. Aqui no ADX também você percebe já que a linha vermelha está para cima da verde, indicando a tendência de baixa, e a linha preta ADX já está acima da 20, 25, mostrando uma força aí. Então aqui, se eu quiser começar a operar, eu posso programar aqui uma venda, deixando uma venda exatamente aqui na média verde. Então o meu gatilho de entrada é venda, porque eu estou em uma tendência de baixa agora, eu só faço venda a partir de agora, e na média 21. O meu stop loss, onde que é colocado? O meu stop loss, geralmente aqui, no gráfico Renko, eu não uso topos e fundos como stop loss. Aí eu vou usar pontos técnicos de stop loss, eu vou usar aqui a média 66. Então a 66 vai ser o meu porto seguro, onde eu vou esconder os meus stops. Então aqui, posso deixar um stop um pouquinho mais barato aqui, de R$15,00, acima da média 66. E o meu alvo de stop gain, eu posso sair nesse fundo, pegar R$21,00 com a primeira entrada do dia. Opa, acabei de perder a entrada aqui agora. Ou eu posso arriscar até a primeira banda de VWAP aqui. Vamos aguardar aqui agora. Eu posso deixar aqui a minha entrada mais agressiva, um pouquinho abaixo da média 21. Agora nesse momento eu tenho que aguardar ele voltar a subir de novo, para ser acionada a minha venda. Se eu tivesse vendido aqui, estaria pegando agora esse movimento aqui. Deixa eu aumentar para a velocidade 2 aqui, para ele não ficar tão lento as operações. Então nesse momento aqui agora, deixei programada a minha entrada de venda. Vou deixar um pouquinho, acionou a minha venda. O meu stop loss agora eu vou deixar em R$20,00, acima da linha vermelha aqui, da média 66. Ok? E o meu alvo aqui, eu vou sair mais curtinho aqui, para fazer uma gordurinha, pegando este fundo aqui. Por quê? Porque o preço no meio da movimentação pode ficar lateral. Então eu já vou garantir um ganho aqui, para pegar uma gordura. Mas se eu quisesse esticar, eu podia esticar aqui até essa linha vermelha, tá? Vamos esperar aqui, para fazer a primeira operaçãozinha. Já fiz uma gordura, R$17,00, me deixa mais tranquilo. Vamos para a segunda operação do dia aqui agora. Programei uma nova venda aqui agora, né? Vou deixar minha venda, vou deixar um pouquinho abaixo da verde, porque às vezes ele não está chegando na verde aqui. E o meu stop, só que cada vez que eu deixo a minha entrada mais agressiva, deixando ela mais longe da verde, o meu stop loss fica mais caro ainda, tá? Nesse momento o preço está bem confuso, né? Ele deu uma corrigida aqui. E agora, segundo a DX, agora de novo ficou vermelho para cima. E você percebe que aqui, né? A linha preta está lá para baixo da 20. Então, mercado lateral, mercado sem tendência. E agora começou o movimento, deixa eu abaixar aqui. Opa! Opa! Então era só uma correção ali, deixa eu abaixar aqui a velocidade aqui. Tá? Então aqui agora, você percebe que a DX está com força. Eu tenho aqui uma entrada e eu tenho a região do 250. Então eu vou colocar a minha venda lá no 250. Eu vou apostar aqui nessa linha verde, que está próxima aqui da média 21 também. Tá? Só que o meu stop começa a ficar caro aqui também, né? Mas ó, agora a linha vermelha está para cima da verde, tendência de baixo de novo. Então era só uma correçãozinha para continuar uma queda. Ó que queda bonita que ele fez aqui agora. Então vamos ajustando aqui a minha entrada. Esperar o preço corrigir para que eu possa pegar, né? Se precisar, a gente coloca novamente aqui a média. Olha que movimento que eu perdi aqui, né? Ó, bateu na VWAP aqui agora. Nesse momento agora, qual que é o ponto? A VWAP é uma região de importante, né? Uma região importante aí de suporte aqui. Então, essa entrada aqui que eu acabei de perder de novo aqui, porque o preço está andando muito rápido. Deixa eu abaixar a velocidade de novo aqui, ó. Vou deixar a velocidade normal, tá? Então aqui, ó. Essas entradas aqui agora, o certo é não fazer. Vou até tirar aqui, ó. Por quê? Porque agora, se eu fosse entrar vendido aqui, seria um alvo curto. Como ele está rompendo aqui agora, aqui a VWAP, ó. Está rompendo a VWAP aqui e aqui também já está mostrando rompimento. Agora sim eu posso voltar a operar, tá? Porque aqui, como a VWAP é uma região de importante de reversão, né? Aqui pode ser que o preço podia bater e voltar, ó. Fez um baita quendo aqui, a vela 100, que é uma baita vela vermelha aqui. Vamos esperar aqui. Fechou? Rompeu? Então agora eu vou fazer uma venda aqui, ó. Ó, se eu não me ia venda aqui agora. O problema é que o stop agora está bem caro, está bem complicado. E o meu alvo aqui, ó. Eu posso sair curtinho aqui, ó. R$20,00 aqui. Ou posso tentar arriscar um movimento mais longo aqui, até essa região dos R$103,00 e R$750,00. Como ele está no movimento forte aqui de candles grandes, vamos ver se ele chega aqui até e eu pego R$40,00. Uma operação 1 para 1 aqui, né? O meu stop loss está lá em cima. Ó, você percebe que o ADS, né? O ADX está lá em cima, acima dos R$50,00. Tendência forte de baixo. Então, pode ser que o preço ganhe fôlego aqui, ó. Ó, o MACD também gigantesco. Para chegar aqui até os meus R$40,00, que é próximo da região dos R$103,00 e R$750,00. É, ó. Está vindo aqui. Um alvo um pouquinho mais longo aqui. Pode ser que ele corrija antes de voltar para cá. Tá? Então, ele está perdendo força aqui agora. Ó, aqui no candle também eu vejo, ó. Ele está vindo. Vai vindo. Ó. Vai chegar aqui até os R$40,00, sim. Só porque eu falei, agora não vai chegar, né? Ó, por causa de R$1,00, não pegou minha ordem aqui, né? Foi até o R$39,00 aqui, ó. Mas ele vai voltar a corrigir aqui, né? Vai voltar a corrigir. E o meu stop loss agora eu posso abaixar aqui para a linha vermelha aqui também, ó. É. Então, ele vai... Pode ser que ele bata aqui de novo e venha... E venha, né? Até o meu stop gain aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Para dois aqui, ó. Agora está vindo. Beleza. Agora eu vou programar uma nova entrada aqui, ó. Vou deixar programada aqui um pouquinho abaixo da verde de novo, né? Qual que é o problema? Stop loss caro, hein? Ó. Stop loss está caro. E eu vou trazer... Eu posso sair aqui, ó, nesse fundo. R$23,00. Eu posso trazer aqui até a primeira banda de VWAP. Como ele está com uma força... Apesar que aqui no canto eu estou vendo que tem pavio aqui. E já ficou lateral. Opa. Mas o ADX aqui ainda está com muita força aqui, né? Então... Vamos deixar ele trazer aqui até a primeira banda. E pegar mais R$32,00. Olha, mas está com dificuldade de romper aqui. Agora que, né? Ele tem uma região do R$103,750. Agora que eu percebi que ele bateu três vezes aqui agora. E aqui está deixando... Está deixando o martelo invertido aqui agora. Né? O ADX agora que ele começou a perder um pouquinho. Mas acho que vai chegar aqui até a primeira... Olha, já rompeu a região do R$750. Beleza. Mais um alvo pego. Vamos entrar de novo. Enquanto eu estiver em tendência de baixa, ó... Eu vou programar uma nova venda aqui, ó. Peguei uma nova venda. Esse stop está caro. Estou abusando, né? Que o stop está ficando caro aqui, ó. Quase R$40,00. Eu devolvo quase metade do que eu ganhei. Né? Aqui, ó... Eu posso sair curtinho. Mas vamos arriscar aqui um alvo mais longo aqui. Como ele está com... Ele está... O MACD me dá condição forte aqui, tá? Eu vou trazer até aqui, ó. Até o R$103,500. Vou usando o suporte de resistência como saída. Porque o MACD está forte aqui. Eu estou no R$75,00. Mesmo ele deixando o pavio usado aqui de indecisão, de martelo invertido. Eu vou arriscar aqui nesse movimento aqui. Ele já está tentando... Ele já rompeu aqui a primeira banda. Quer dizer, está brigando aqui ainda, né? Então, pessoal, quem opera Renko tem que operar com o Kendall de lado para você ter mais certeza. Porque o Renko você não consegue ver muita coisa. Né? Então, com o tempo, você trabalha com os dois simultâneos para te dar mais segurança. E aqui eu coloco o MACD. Agora veio. Espetáculo. Opa! Agora sim, R$150,00, meta batida. Né? De novo, né, pessoal? Aqui eu já sei o que vai acontecer. A ideia aqui é tentar mostrar as entradas para vocês. Sempre entro na média R$21,00. Né? Você percebe que conforme o dia está acontecendo, ele está batendo antes da R$21,00. Então, eu sou obrigado a entrar um pouquinho antes. Mas conforme eu faço isso, o meu stop fica caro. Opa! Né? O meu stop fica caro. Deixa eu botar aqui na... Né? O meu stop fica caro. Está R$40,00. O meu stop loss não é topo. E sim, sempre acima da R$66,00. Ó, agora ele tem aqui, ó, a região do R$103,00, 500. Que é uma região importante aqui, ó, de suporte e resistência. Já testou três vezes. Eu posso ter uma saída curtinha. Mas, ó, como ele andou aqui agora, eu vou puxar para baixo. Vou puxar até a segunda banda. Né? Ó, mas está vindo aqui agora, ó. Venha, venha, venha. Ó, o MACD 76,00, me dando condição, tendência linda de baixo. Ele corrigiu aqui, ó. Ó. A região do R$103,00, 500. Suporte e resistência. Né? Foi só eu falar aqui, porque era chão, 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 vira teto. O teto já rompeu. Ah, rompeu ainda não, né? Ainda tem aqui, ó. O meu stop loss, opa, está lá na vermelha. R$17,00. Está um stop loss barato, agora estou tranquilo. Então, vou esperar ele vir aqui, ó. Até essa região da segunda banda. Será que vai reverter agora? Ó, bateu lá na vermelha. E na vermelha eu tenho a primeira banda. E tenho a média 66. Você vê que o stop loss bem protegido, bem técnico. Qual que é o problema agora? Fez um topo levemente ascendente. Já fez um fundo ascendente. Então, aqui agora, o certo é eu zerar essa operação e fechar a operação. Ó, vou ser estopado, fui estopado. Ó, podia ter zerado antes a operação no 0x0, né? Fiquei teimando lá e acabei sendo estopado. Então, o certo é, começou a virar. Era para ter zerado a operação aqui e ter finalizado a operação. Né? Mas o meu stop estava no 17. Perdi só 17. Devolvi um pouquinho, tá? E aí, né? Agora deu a operação aqui. Então, ó, consegui pegar aqui, ó, uma entrada, duas, três, quatro entradas. E na quinta eu fui estopado. É isso? É. Uma aqui, duas, três. Não, na quarta eu fui estopado. Estopado por besteira minha, porque podia ter saído no 0x0 ou até ter pego aqui. Né? Eu fui muito ganancioso, podia ter pego esse movimento aqui, ó. Imagina, eu deixei de ganhar quase 40 reais, porque eu queria ganhar 50 reais. Por causa de 10 reais eu perdi e devolvi 17 ainda, né? Você vê que a ganância é uma... Né? Porque eu estava apostando que ele ia vir aqui até a segunda banda e não veio. Mas pode ser que agora ele volte aqui ao seu movimento. Mas ó, que movimento bonito, né? As três linhas alinhadas, vermelho, laranja e verde, tá? Onde eu estou entrando vendido por pullback. Essas primeiras entradas aqui eu perdi, né? Eu perdi uma porque estava perto da VWAP e também porque eu estava batendo antes. Depois eu consegui ajustar a minha entrada, entrando um pouquinho depois da média. E aí eu peguei aqui, ó. Você vê que como o ADX ajuda bastante e o MACD também ajuda bastante. Nesse momento agora deu uma bagunçada. Você percebe que agora aqui o ADX está lá, né? Já perto do 20, se romper, lateralizou. Visualmente que você vê que está bem ruim de operar aqui agora. Mas eu já bati aqui R$137,00 com um contratinho só. Show de bola. Se eu estivesse com dois contratos, eu teria pego o dobro. Aí com dois contratos eu posso ter saídas parciais. Melhor ainda. Ok? Ok? Ok?